Vamos pro material. Aqui eu peguei uma perna de calça jeans, cortei duas vezes, 30 por 23. Peguei um tricoline, cortei na medida 30 por 23, coloquei num acoplado, fiz um quilte reto, aqui aparece melhor, ó. Para o forro, eu preciso uma medida 30 de largura e de comprimento 43, duas vezes pro forro. Eu não tinha o tecido inteiro, então, eu fiz uma costura aqui no meio, uni duas partes, costurei pra ficar na medida que eu preciso pra essa bolsa. Dentro da bolsa, eu vou fazer um bolsinho. Aí, eu cortei 40 cm por 17, eu vou dobrar o meio, frente com frente aqui, ó. Pra fazer o bolso. Ou um tecido inteiro, 40 por 17, ou dois pedacinhos de tecido, 20 por 17. Bom, aqui eu peguei um zíper a metro, uns 32 cm, mais um cursor, duas meia argola de 2 cm, essa minha aqui é, ó. Eu vou fazer uma alcinha assim, ó, pra pendurar a alça da bolsa. Eu peguei um tecidinho de 5 cm por 10, eu vou dobrar aqui, ó, vou passar uma costurinha aqui, vou desvirar e vou fazer um pressponto, como eu fiz aqui. Pega um regulador, meu regulador também é de 2 cm. Aqui a alça, eu já fiz a alça aqui, tá pronta a minha alça. Eu fiz com sintético, parece jeans, ó. Cortei esse sintético aqui, ó, 7 cm. Dobrei o meio, vinquei bem aqui, ó, abri e vou unir aqui, ó, dobrar um ladinho, dobrar o outro. E vou passar um pressponto, um de cada lado, pra fazer a alça, que vai ficar assim. Aqui o material, tudo é sugestões, você vai usar o que tiver em casa. Vamos reaproveitar tudo o material que tem em casa, se tem retalhinho, se tem retalho de jeans, tudo o que tiver. Eu aqui só tinha essas meia argola aqui de 2 cm, eu vou usar essa. Então, eu vou começar a fazer bolsas necessárias com esses de 2 cm, pra mim usar o material que eu tenho parado aqui no meu atelê. Eu peguei o tecido aqui, ó, vou colocar direito com direito, vou passar uma costura, eu vou desvirar. Ó, coloco aqui essa pinça aqui, ó, que a gente tem que passar a elástica, coloca aqui e vamos desvirar. Aqui, ó, desvirei. Pode ir no ferro, ó, passar e coloca bem no meio essa costura aqui assim, ó. Passar duas costurinhas, uma de cada lado aqui. Ó, já passei duas costurinhas, vou pegar a meia argola, vou colocar aqui, ó, vou passar uma costurinha aqui em cima com retrocesso e outra aqui embaixo de segurança. Já passei duas costuras, ó, uma costurinha aqui em cima, pra segurar aqui a argolinha e outra aqui de segurança. Também pode ser aqui, ó, pra colocar um ribite também, se você quiser. Agora, eu vou pegar o tecido que eu separei pra fazer o bolso, vou colocar direito com direito. Vou alinhar bem, vou colocar um alfinete aqui, ó. Vou fazer um pezinho de máquina em toda a volta aqui, ó. Vou começar com retrocesso, vou fazer toda a volta e vou deixar só uma abertura aqui de uns três dedos, quatro dedos, pra desvirar. E aí, vem e faço um pressponto na parte de cima. Os quatro cantos, vou cortar e vou desvirar e vou fazer um pressponto aqui em cima. Olha, desvirei e vou fazer um pressponto. Nessa hora, se você quiser ir no ferro passar, olha, já fiz o pressponto, vou reservar. Vamos pegar essa parte aqui de brim e vamos medir quatro centímetros da lateral pra dentro, quatro centímetros. Vamos marcar aqui, ó, vou dar uma marcadinha com o meu giz. Do outro lado também, eu vou marcar quatro centímetros aqui, ó. Aqui eu vou colocar a alça, essas alcinhas que a gente fez. Vou passar uma costura de segurança. Coloco um alfinete e deixo uma pontinha aqui de um meio centímetro ou um centímetro pra dentro, pra ficar bem forte. Pra botar a alça aqui depois, né? Aqui também, ó, coloco um alfinete. Agora, eu vou ir na máquina e vou passar uma costurinha de segurança aqui na ponta. Costura de segurança. As duas alcinhas presas. Agora, eu vou pegar direito, com o direito aqui, eu vou colocar e vou passar uma costura também aqui. Vou alinhar bem pra ficar bem certinho. Vou colocar alfinete aqui, ó. Vou fazer uma costura de um pé de máquina, começando com retrocesso e terminando com retrocesso. Vou virar e vou fazer um pressponto também aqui em cima. Aqui nessa alcinha da bolsa aqui, ó, eu vou passar um retrocesso. Olha, eu já fiz a costura aqui, agora eu vou desvirar aqui, ó, essas alcinhas pra cima. E vou fazer um pressponto aqui. Olha como ficou, ó, já fiz o pressponto todo aqui, ó, uni as outras duas partes. Vamos pegar a outra parte, ó. Mesma coisa, eu vou fazer um pé de máquina com retrocesso no início e no final. Vou abrir e vou fazer um pressponto. Olha, já costurei, já uni aqui os dois pedaços e fiz já o pressponto. O meio e vou colocar o bolso aqui. Agora, eu marco aqui, acho o meio e vou colocar bem aqui, ó, no centro do forro. E vou passar uma costura com retrocesso bem aqui na pontinha. E vou fazer toda a volta aqui assim, ó. As duas laterais aqui do bolso e aqui embaixo. Vou prender com alfinete. Olha, já coloquei o bolso, ó, como é que ficou. Agora, vamos pegar, vamos achar aqui o meio. Vamos dar um piquezinho aqui, ó. E aqui, vamos colocar o zíper aqui em cima. Vou pegar meu zíper e vou abrir. Também vou achar o meio do meu zíper aqui, ó. Pique com pique e vou colocar um alfinete. Bom, agora eu vou na máquina. Eu vou fazer uma costurinha de segurança bem aqui na pontinha. Eu vou começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Vou fazer bem na pontinha aqui, direito dos dentinhos do zíper com direito do tecido. E depois, vou vir com o forro. Olha, já fiz a costurinha de segurança aqui. Agora, eu vou vir com o forro. Vou pegar o direito do meu forro com o direito do zíper. Vou alinhar bem aqui na lateral. E aqui em cima, eu vou colocar grampinho ou alfinete. Olha, eu já coloquei esse alfinete aqui no forro. Vou começar com retrocesso e vou terminar com retrocesso. Olha, já fiz a costurinha. Agora, eu vou virar. E aqui, ó, eu vou fazer um pressponto aqui assim de cinco zeros. Começando aqui. Olha só, já fiz o pressponto. Agora, eu vou fazer no outro lado, colocar o zíper. Vou colocar o cursor. Eu já alinhei bem aqui, ó. E vou colocar um lado aqui o cursor. Vou deixar o cursor aberto aqui no meio. Agora, vamos fechar a bolsa. Colocar o fundinho do zíper aqui, ó. Tem que colocar pro lado do forro. Vou colocar alfinete. O zíper pro lado do forro e colocar alfinete. Vou colocar alfinete em todinho aqui e já volto pra mostrar. Olha aqui, ó. Coloquei alfinete em toda a bolsa. Agora, eu vou deixar aberto uma mão, ó, que entre uma mão minha pra desvirar. Vou começar com o retrocesso e vou fazer toda a volta. E agora, eu vou começar pelo forro. Com o retrocesso, aqui assim, vou deixar a abertura pra desvirar e vou fazer toda a lateral. Olha, já costurei toda a volta. Agora, eu vou tirar os alfinetes e já volto. Vou fazer uma caixinha de leite que é pra dar uma profundidade nessa bolsa. Vou fazer uma caixinha de leite de dois centímetros. Tá costura aqui de baixo e mais a lateral. Eu vou colocar essa minha régua aqui, ó. No dois centímetros. Dois aqui, dois ali. Vou fazer um risco. Tá? E vou fazer no forro. Vou fazer no forro, nos dois lados. E na outra parte também. E tem que fazer nos dois lá. Tem que virar o forro e fazer também aqui, ó. Mas, riscar aqui também, ó. Os dois riscos, ó. Se encontrou, ó. Vou riscar. Vou amarcar aqui. Marco o outro lado aqui, ó. Um alfinete aqui. Vou na máquina. Passo uma costura com retrocesso no início e no final. Vou fazer desse lado. Desse outro. E aqui no forro também. Vou fazer. Aí, depois de fazer os quatro, eu vou cortar. Já fiz a caixinha de leite aqui. Vou desvirar e vou mostrar pra você. Olha, terminei a bolsa. Olha como ela ficou, ó. Que bonita que ela ficou. Olha a alça. Olha como a alça ficou, ó. Aqui eu coloquei até um rebite, ó. Terminei colocando o rebite. Ela é bem espaçosa. Ela tem espaço bom. Ó. Olha que linda. Espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilhe, curte aí. Se inscreva no meu canal. Até a próxima semana e um forte abraço.